Gente, achei que ia ser uma comédia romântica e o cara tá aqui tentando se matar cada dia de uma forma diferente. O cachorro é o Demogordon, véi! Tá virando uma lagosta! Mata um outro cachorrinho! Oi pessoal, eu sou a Guta. Eu sou a Flávia. E eu sou a Luísa. E todo mundo fala que não se deve julgar um livro pela capa. Mas e um filme? Vale julgar pelo pôster? E a gente veio aqui fazer isso hoje. Cada uma vai olhar um pôster de um filme que nunca viu. E vai tentar adivinhar o que acontece no filme só pela foto. E depois a gente volta aqui pra saber se a gente acertou mais ou se errou mais. Hoje o filme que eu nunca assisti, eu vou ver pela primeira vez, é Bacurau. Parece que tão matando alguém. Mano, é um cara na neve. Bom, abri aqui o pôster do filme. Primeira coisa que dá pra ver é o cara preso num relógio. E uma mulher assim. Acho que é, tipo assim, um filme envolvendo morte. Sei lá, um assassinato em sério, um negócio assim. Alguma coisa alienígena, porque ele tá brilhando da cara. Alguma coisa super natural. Não sei. Vai ser na neve, com certeza. Porque ele tá com umas roupinhas de neve. Eu acho que esse cara aqui, que tá sem camisa, de mullet, ele tem um papel muito importante. E essa moça de camisa branca também. Tipo, eu acho que os dois são os principais. Porque eles meio que aparecem em primeiro plano. Parece que o cara, tipo assim, ele não gosta muito de relógios. Talvez ele não goste de despertador, não goste de acordar. Você tá... Não quer ter responsabilidades. Pela capa, eu sei que é um filme antigo. Em filme antigo, sempre tem um cara que acontece alguma coisa e que ele salva uma donzela. Porque, né, outros tempos. É ficção científica esse filme, certeza. Certeza. Já sei, já sei. Como sempre, é a comédia romântica, entendeu? Ela não deve gostar dele aí no começo. E aí ele quer ficar com ela, mas não consegue, porque ele deve estar preso nas próprias responsabilidades. Está preso ali no seu despertador. Eu acho que é um filme de suspense, envolvendo a morte de alguém. E que meio que todo mundo tem uma parcela de culpa, sabe? Todo mundo é envolvido. Tipo, aquele jogo detetive. O meu palpite é que é uma grande comédia romântica. Vai dar tudo certo, eles vão se beijar. E aí não vai ter mais despertador. E não vai ter nada. E o sol vai brilhar atrás da montanha novamente. Vou tentar adivinhar o final do filme. É um cara normal. E ele passa por alguma coisa sobrenatural. Tem um negócio assim, que ele tem superpoderes. E aí ele entra numa caverna no gelo e descobre tudo o que aconteceu. E salva a donzela. Enfim, eu acho que Bacurau é isso. Eu espero que eu esteja certo, porque minha fanfic está ótima. Então agora chegou o momento de assistir filme no meio do expediente. Eles estão em uma rodinha, conversando, tentando descobrir quem é o impostor. Parece um joguinho que eu vi esse ano. Nem um minuto de filme já rolou um estranhamentozinho entre a mocinha da capa que estava assim e o Bill Murray. Então eu acho que eu vou acertar esse filme, hein? Essa cara do moço. Gente, achei que ia ser uma comédia romântica. E o cara está aqui tentando se matar cada dia de uma forma diferente. O cachorro é o Demogorgon, véi. Está virando uma lagosta. Mata outro cachorrinho. Ai, gente, não acredito que eu estou chorando com o filme da marmota. Mano. Quero... Eu ia falar... Eu ia falar do bicho. Explodiu tudo. Ae, caragas. Ele parou de viver o mesmo dia. Eu ia falar que eu adorei, mas assim... Eu gostei, mas eu odiei o final. Tudo explode, todo mundo morre, enfim. Explodiu tudo. Pelo tanto que as pessoas falaram e tudo mais, eu achei que fosse ser um pouco diferente. Mas eu achei a crítica social muito boa. Tipo, crítica social f*** real, assim. E foi uma completa carnificina. Eu fiquei, meu Deus. Não era o que eu estava esperando. E eu até dei uma leve choradinha, porque eu sou muito chorona. E não tinha nada a ver com o que eu estava achando. Mas eu acertei que era uma coisa meio comédia romântica, que ele ia querer ficar com a menininha lá e que ele não era tão legal, aí ele ia ter que mudar. Eu achei que fosse ser, tipo assim, uma morte e aí toda a cidade, né, se revirando sobre essa morte. Mas na verdade era um esquema, né, de uma morte geral, de todo mundo. Acho que pode dar spoiler, né? Todo mundo já assistiu? Acho que eu sou a única. Então, quando o prefeito chega e aí todo mundo vai embora, não sei o que, eu já fiquei assim, hum, tem caroço nesse angu. Esse prefeito, ele deve estar tramando alguma coisa. Então eu acho que eu me saí bem, porque no fundo foi isso. Ele era um cara meio chatão, que aprendeu a ser legal, ficou preso muito tempo no mesmo dia. É desesperador, inclusive porque a gente está de quarentena, né? Então é um gatilho ali. E aí depois de tantas tentativas dele de, sei lá, ser um cara legal e voltar a viver normalmente, eu não sabia que o que ele tinha que tentar realmente pra quebrar o feitiço era fazer uma escultura de gelo. Então isso eu não queria acertar, mas acertei a premissa, então eu acho que eu sou uma ótima cinéfila, tenho muita experiência em comédia romântica. Eu acertei quase tudo, eu só errei que não tem uma donzela em perigo, porque tem um monte de homem em perigo. Eu achei que ia ter umas coisas meio místicas, assim, porque brilha uma luz, né? No pôster, tipo, sai uma luz dele, assim. Aí eu achei que ia ter um negócio mais místico, mais holístico, assim. E na verdade não, foi tipo aliens e explosão e briga e fogo e lança chamas. Eu gostei muito da experiência de ver o filme sem saber nada sobre ele, além do pôster. É muito raro eu assistir um filme hoje em dia que eu não faço ideia do que seja, porque tem spoiler em todo lugar, então foi muito legal. Chegar e cair de cara, assim, no filme, porque a gente pode se surpreender. Eu não sei, eu acho que eu vou fazer mais isso de assistir o filme sem saber do que se trata, porque eu acho que sempre vai ser uma coisa que te agrega, sabe? Então é isso, pessoal. Adorei o desafio. Se inscreva no canal, curta esse vídeo, comenta aqui se você gostou e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho